Quando o Zé Coutinho me contou, eu não acreditei. Isso é uma loucura, senha moça. Foi a única maneira que eu encontrei de ver você mais amilde. Isso não vai dar certo. Seu pai vai acabar descobrindo e... Não, vamos falar disso, por favor. Você é mesmo ardilosa, senha Ninha. Mais do que era em criança. Eu tenho uma boa razão pra isso. Vamos? Vamos. Nós também. Vamos poder nos encontrar mais vezes. O que foi? Eu tô com medo que alguém veja a gente. Marque de bobagem, Adelaide. Nós estamos se arriscando demais. Pois eu estou pouco me importando com os riscos. Minha Virgem Santíssima, o que eu vou dizer pro barão? Teu pai não vai gostar de saber que eu voltei e que ando me encontrando com você às escondidas. Ele não vai saber. Pelo menos por enquanto. Teu pai me vendeu junto com a minha mãe para me separar de você. Esqueça isso, Rafael. Por favor, esqueça isso. Ele não fez por mal. Ele só queria me defender. Ele só queria me proteger. Não fez por mal. Pois sim. Teu pai matou o pai José, Cianinha. Não diga isso, Rafael. Pelo amor de Deus, não diga isso. Você sabe muito bem que foi aquele maldito do Bruno que... Teu pai colocou a chibata na mão dele. E eu não vou sossegar enquanto eles não pagarem por isso. Eu pensei que você tivesse voltado para Araruna por minha causa. Eu voltei para vingar a morte do meu bisavô. Dele e de todos os negros escravos que morreram naquele tronco de tanto apanhar. Você me assusta falando assim. Eu sou o guerreiro dele, Cianinha. Eu sou o guerreiro de pai José. Você teria coragem de matar o meu pai, Rafael? Me responda, Rafael. Teria? Você sabe a resposta. Não. Não, você não teria coragem de fazer isso comigo. Você não teria coragem de me fazer sofrer desse jeito. Você me ama. Eu sei que você me ama. No meu coração não há lugar para outro sentimento, se não o ódio e o desejo de vingança, Cianinha. Eu não posso acreditar. Eu não posso e nem quero acreditar. Eu voltei para vingar a morte do meu bisavô. E eu vou cumprir. E se eu pedir para você esquecer essa promessa? Se eu pedir para você perdoar o meu pai? Eu pensei que você me amasse. Eu achei que você tivesse voltado para Araruna por minha causa. Rafael, eu... Nossos caminhos se separam aqui, Cianosa. Nossos caminhos se separam aqui. O que acha? O que será que ele falou para Arar para deixar ela assim? O que será que ele falou para Arar para deixar ela assim?